Simbora de música nova, TVZ, assim ó E hoje eu beberei Assim ó Sozinho, sem teu amor Perdido na minha dor Eu choro, só traição E as promessas que você me fez o vento levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por ver você deitada com ele falando não para Me apaixonar por alguém que não tem vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Galera, é o seguinte, eu não poderia vir aqui e não cantar essa música Eu pedi pro pessoal, pra produção do TVZ, pra eu cantar pelo menos um refrãozinho assim, quer ver? Caneta azul Azul, azul caneta Caneta azul Tá marcada com minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com minha letra Essa daí viralizou, hein? Mas agora vamos cantar, sério Vamos cantar espaçosa demais, mais ou menos assim, ó Tem algum espaçosa demais assistindo a gente? Embora! Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro Pra chegar de vez e vagunçar Não aperta o pouco, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá, o pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo e dê meu cheiro Pra chegar de vez e vagunçar Não aperta o pouco, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá, o pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Obrigado, gente